Rangel Pestana hoje 24 de maio Olha a esquerda, olha o tanto de camelô ocupando as calçadas É galera, não é fácil não Todo mundo tem que trabalhar, que marginal não pode ficar Mas atrapalhar o caminho dos outros também não pode ficar Concorda? Ou discorda? Não, você concorda, lógico que você concorda Eu também concordo Se eu estou mostrando para você é porque eu discordo É isso aí Essa é a Avenida Rangel Pestana que sai aqui do centro de São Paulo Nas mediações da Sé Aqui o Bom Prato, a fila está grande galera Mas é isso Do centro da Praça Sé Ou da Praça Clóvis, mais conhecida, poucos conhecem Que sabem que a Praça Clóvis é uma praça pequenininha, abaixo da Praça Sé E vai até mediações da Zona Leste A Rangel Pestana Nós já estamos já próximo do final dela, que depois inicia a Avenida Celso Garcia Talvez poucos conhecem, mas a Celso Garcia liga a Rangel Pestana Com utilidade, que vai lá até a Penha, na Rua Rodovalho da Fonseca Que há poucos também conhecem a Rua Rodovalho da Fonseca Que faz bifurcação com a Rua ou Avenida Penha de França É simples assim Entendeu? E aqui nós estamos ainda Aqui já é, na verdade Aqui ainda é a Rangel Pestana Não, aqui já é Celso Garcia Desculpa, aqui já estamos na Celso Garcia A Rangel Pestana acabou de acabar Ali atrás Na esquina da Rua Doutor Ricardo Gonçalves A Rangel Pestana acabava ali Ou acabou ali E daqui pra lá E a Rua Celso Garcia Celso Garcia é uma das ruas maiores aqui de São Paulo também Ela vai até o número 10 mil e Esquebrada É bem, bem É bem imensa Bem grande essa Avenida Celso Garcia Aqui estamos Em cruzamento com a Rua Bresser Aqui à nossa esquerda A Igreja Universal do Reino de Deus A Rua Bresser sai lá da Rua Emílio Piedade Paralela à Rua Mendes Gonçalves Cruzando a Silva Teles E Rua Chavantes Maria Marjor Marcellino E vai em direção A Moca ali à direita Passando pelo Hospital Salvá-los A Rua Vitio de Abril Estação Brest Metrô Passando por cima da Radial Leste Mais conhecida como Avenida Alcântara Machado E aqui Seguimos nós pela Avenida Celso Garcia Vamos cruzar a próxima Que é a Avenida João Boemer Que da direita Vem como José Monteiro E para a esquerda Começa a Rua João Boemer Aqui à nossa direita A Igreja ADM do Brás Universal Universal não é Evangelica Aqui à Igreja Católica João Batista E à nossa esquerda O Templo de Salomão Esse é o Templo de Salomão Aqui na Avenida Celso Garcia Estamos em direção À Zona Leste São Paulo Agora já estamos Às mediações Do Belém Deixamos o Brás Para trás Já estamos Às mediações Da Rua Belém Aqui à Rua Cesário Alvim E à próxima À direita Da Rua São Leopoldo Gonçalves Dias À esquerda Fugiu da mente Que vem da esquerda Aqui também Sei lá Se você quer saber disso Mas enfim Este é o Brás Este é São Paulo